Impacto ao meio ambiente. Então, nos documentos que nós solicitamos, nos requerimentos já aprovados, que esperamos receber nos próximos cinco dias úteis, eles pediram um prazo alongado, nós vamos saber se tem esse estudo de impacto ambiental e se tem esse EIA-RIMA para autorização da duplicação que o seu doutor Geraldo colocou aqui. E o órgão ou os órgãos responsáveis por esse estudo são os órgãos estaduais, certo? Naquele momento, em 86, foi delegado a órgãos estaduais, ou secretarias, institutos, no Brasil inteiro. Em 2006, com a criação das agências, aí a gente passa a ter uma outra lógica. De qualquer forma, esta cronologia, nós vamos disponibilizar a todos os senadores para facilitar o entendimento de quem é que nós estamos falando e de que responsabilidade, e quais são as responsabilidades, para facilitar aos senadores a apresentação de requerimentos, de convocação de pessoas, certo? Porque com essa cronologia em mãos, facilitaria...